E aí, pessoal! Super Timote aqui trazendo mais um vídeo, galera! E hoje eu vou ensinar pra vocês como jogar Among Us. Eu tinha feito outro vídeo sobre como jogar Among Us, mas a galera não manja muito The Games em geral e não sabe muito bem como jogar o jogo e ficar perdida até aqui no menu, velho. Eu não consigo acreditar nisso, mas eu estou aqui pra ajudar você. Vamos lá. Primeiramente, você que não manja muito do inglês, você vai aqui na engrenagem, seja no PC ou no celular, você vem em Data e você vem aqui, ó, Português, olha que coisa linda! Olha que coisa maravilhosa! Tem aqui Português. E você que está no PC, quer jogar com teclado e mouse, vem aqui em geral e vem aqui, ó, teclado e mouse, marca a opção teclado e mouse e vai conseguir jogar com WSD e com mouse, beleza? Você quer jogar numa partida com seus amigos online. Beleza, vamos lá. Você tem que mudar o seu nome aqui em cima primeiramente, no meu caso o nome aqui eu botei John Cena, você vem aqui e tem que botar seu nome, senão você não consegue jogar. O servidor aqui tem no canto, né? Tem Norte América, Ásia e Europa. Lembrando que se você quiser jogar com seus amigos, você tem que estar no mesmo servidor que ele está. Então, se o seu amigo João está no Norte América, você tem que estar no Norte América também, senão vocês não vão conseguir jogar juntos. Você quer jogar numa sala pública sem nenhum amigo seu, ou com um amigo seu. Encontrar sala. E aqui você procura em qual mapa. Eu quero jogar só no mapa padrão, eu faria vídeos. Você deixa aqui no TheSkeld. Ah, eu quero jogar só com o impostor, eu faria vídeos. Você bota aqui no 1 e deixa o chat em português, ou você pode mudar o chat para a língua que você quiser, que vai ser a língua que eles vão falar na sala. O meu está em português, você vem aqui, atualiza, vai aparecer todos os joguinhos aqui. Todos os joguinhos aqui para você. Beleza. Só você vir aqui, entrar numa sala. Aqui no caso apareceu que ela estava cheia, eu só vim aqui e procurar outra sala. Vou entrar aqui nessa sala aqui. E é só você esperar, encher de pessoas aqui, né? Geralmente o pessoal starta quando começa a partida, quando tem 10 pessoas aqui. Ah, eu quero mudar o meu personagem, ó. Você vem aqui perto desse computadorzinho e vem em Customize. Aqui você pode mudar a cor do seu personagem, a cor que você quiser, você pode colocar. Pode mudar o chapéu dele, aqui a gente tem sem chapéu nenhum, vários chapéus aqui. Tá vendo que tem várias escolhas. Animais, caso você tenha comprado algum animal, aqui a gente tem vários animais que você pode comprar. Roupinhas, né? Tem várias roupinhas aqui. E aqui a partida, isso aqui é as configurações que o dono da sala mexe, né? Que a gente vai estar vendo isso um pouco mais pra frente. E aqui em cima você tem o chatzinho, né? Que você pode estar falando com os caras. Aqui tem um cara falando umas bobagens, né? A gente vai ignorar. Ah, eu quero jogar com o meu amigo nessa sala. Você pega e manda esse código aqui, tá vendo? Aqui, ó. YY-A-W-L-Q. Você vai pegar e vai mandar pro seu amigo essa sala. Esse códigozinho aqui embaixo, tá vendo? Y-Y-A-W-L-Q. O seu amigo, ou você, se ele mandar o código pra você, vai fazer o quê, ó? Não se esquece que aqui nesse canto tem engrenagem e você sai aqui, ó. Sai de partida. A-Y-Y-W-L-Q. Acho que era isso, né? Não, não era isso, mas tudo bem. Você vai botar o código aqui embaixo, tá vendo? Independente se a sala for uma que você encontrou pública ou uma sala privada. Você vai botar o códigozinho aqui embaixo, né? A-Y-Y-W-L-Q-A-W. Independente. Eu não lembro qual que era o código da sala, mas você bota o código aqui embaixo. Ele vai entrar na sala, seja ela pública ou privada. Ah, Super Timothy, eu quero jogar numa sala... Eu quero criar uma sala. Você vem em Criar Sala. E vai abrir a sala. Você pode escolher o mapa que você quiser. Mira HQ, que é o outro mapa. E o Polos. Ah, é só você jogar no The Skelde. Beleza. Aprenda a jogar nos outros mapas. Se você jogar só no The Skelde, o jogo vai enjoar muito rápido. Aprenda a jogar nesses outros mapas, que eles são muito incríveis, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a jogar nesses mapas aqui. Beleza? Então, só ir lá e jogar nos mapas. Beleza? Só ir lá e aprender a jogar nesses mapas. Eu ensino direitinho, tá? Vai estar aqui na descrição e no cardzinho aqui em cima. Eu quero dois impostores na minha sala. O Super Timothy. Aqui você muda o número de impostores. Se você quer um, dois ou três impostores. Aqui é o linguagem do chat. Eu geralmente deixo em português, que eu jogo com os BR. E aqui é o número de jogadores. Com sete jogadores, o número mínimo de... Com dois impostores, o número mínimo de jogadores são sete. E eu geralmente deixo dez. Um, o número mínimo é quatro. E três, o número mínimo é nove ou dez. Eu geralmente não gosto de jogar full com todo mundo. Beleza, eu vou criar a sala. Eu vou dar uma breve explicada por cima de como você vai configurar a sala. Porque eu tenho um vídeo aqui que vai estar no card e na descrição também. Que é como você criar e configurar a sala direitinho. Então, você vem no computadorzinho. Vem em Customize. E você vem aqui em Partida. Que vai ter todas as opções. Você pode deixar aqui já. Clicar nessa opção. Que ele já deixa todas as configurações encomendadas. E é só você esperar o pessoal entrar. Não se esquece que nesse botãozinho aqui você bota no público. E daí o pessoal vai começar a entrar na sua sala. E se ficar no privado, só os seus amigos que você mandar esse códigozinho aqui. Que vai estar aqui embaixo, né? O K, K, Z, K, L, Q. Só esse códigozinho aqui que você mandar para os seus amigos. Eles vão conseguir entrar na sala de vocês. A não ser que você abra o público aqui. E daí vai começar a entrar a galera aleatória, né? O pessoal que você não conhece. Beleza. Aqui eu vou dar uma leve explicada. Reunião de emergências. Confirma Ejects. Quando você vota numa pessoa, vai aparecer se ela é impostora ou não. Se isso aqui estiver marcado, vai aparecer se ela é impostora ou não. Se não estiver marcado, só vai aparecer que a pessoa foi ajetada. Geralmente com um impostor só, isso aqui não muda muita coisa. Porque é só um impostor, sabe? Então, tipo, dane-se. Isso aqui é melhor e legal jogar com dois impostores. Que daí faz mais sentido. Então, vamos lá. Reuniões de emergência. Isso aqui é o número de vezes que a pessoa vai poder apertar o botão que vai ter no meio da sala. Recarga de emergência. Isso aqui vai ser o tempo que vai demorar para a pessoa poder apertar. Então, acabou de começar a partida. 15 segundos para a pessoa poder apertar o botão. Tempo de discussão. Vai ser o tempo que a pessoa vai poder falar. O que eu geralmente faço é deixar o tempo de discussão mais curto. E deixar o tempo de votação mais alto para o pessoal poder conversar. Quando todo mundo vota, já vai direto para o veredito. Então, o tempo para conversar e o tempo de votação. Velocidade do jogador é a velocidade que eu vou andar. Então, 1,25 é o normal. Ele anda mais ou menos assim. Se eu aumentar bastante, a pessoa vai ficar bem rápida. Então, se eu botar 2,75, eu geralmente não gosto muito. Porque ninguém é de flash. Mas tem gente que gosta, né? Eu acho meio viagem jogar com dois coisas. Então, vamos lá. Obviamente, se você tem um modo de jogo novo para fazer, né? Só faça ele do jeito que você quiser. Eu estou aqui falando para você que está começando a jogar agora. Visão da tripulação é a visão que a pessoa vai ter, né? Eu geralmente deixo 1,0. E usando impostor, geralmente é 1,0. Eu geralmente aumento só um pouco, né? Aqui eu botei 1,50, mas geralmente eu aumento 1 a mais só. Para não ficar tão apelão, sabe? Senão fica meio zoado. Aqui é a recarga de ataque. Vai ser o tempo que o impostor vai ter para poder matar uma pessoa. Então, quando a partida começa, o impostor tem 5 segundos. Depois de 5 segundos, ele vai poder matar alguém. Mais ou menos esse tempo. E nas outras rodadas que for passando, ele vai ter 25 segundos. Então, começou a próxima rodada, ele vai ter 25 segundos para poder matar uma pessoa de novo. E aqui é a distância de ataque. Se ele vai ter que colar no cara para poder matar ele. Se ele vai poder matar de longe. Ou se ele vai poder matar de bem longe, que eu acho meio zoado, sabe? Visual tasks. Isso aqui é um lance, né? Tasks, geralmente as tarefinhas que você tem para fazer na sala. Que eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo ainda. E o que você vai fazer nessa visual tasks. Isso aqui mostra que tem algumas tarefas que você consegue provar que você é inocente. Se você desmarca isso aqui, essas tarefas, elas não vão mostrar que você é inocente mais. Elas não vão mostrar nada. Então, isso aqui é bom para você que quiser ver se os outros são inocentes ou não. Eu acho legal deixar ativado. Tarefas comuns, a gente tem aqui. Que a gente pode deixar. São as tarefas normazinhas. As tarefas que são mais longas, que geralmente é uma. E as tarefas curtas, que são duas. Geralmente, essa é a configuração normal. Eu deixo assim porque eu acho muito difícil a gente terminar a partida terminando todas as tarefas. Sabe? É bem difícil. Então, basicamente, é isso aqui para opções de sala, né? Vocês entenderam aqui, ó. Privado e público. Quem quiser jogar... Ah, eu criei a sala. Quero que o meu amigo entre na minha sala. Eu pego e passo esse código para ele. Ele vai vir aqui, né? Eu vou lá mostrar para vocês aqui. E vai botar aqui. KASKLQ. Ele vai pegar e eu vou botar o código da sala aqui. Lembrando que ele tem que estar no mesmo server que eu. Ele tem que estar no Norte América e eu também. Ter criado no Norte América. Ele só vai colocar aqui e vai entrar na minha sala. Beleza. Agora a gente vem para a parte das tasks, né? Eu vou entrar em uma sala pública mesmo. Só para mostrar isso aqui. Não vou me importar muito, não. Bem, uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui para vocês, galera, é o seguinte. Aqui no Encontrar Salas... Lembrando que se você marcar aqui, por exemplo... O The Skelder está marcado. Se eu marcar o Mirahq e o Polos e eu atualizar, ele vai mostrar todos os mapas. Então, esses que estão verdes são o mapa padrão, que é o The Skelder. Esses que estão aqui, por exemplo, que tem essa luazinha é o Polos. E esses que tem em vermelho, não sei se vai aparecer aqui. Eu estou tentando ver aqui. Esse que tem em nuvenzinha vai ser o mapa... O Mirahq. E aqui o N, se você botar N, vai mostrar todos os jogos. Todos os jogos com... Aqui mostra o número de impostores, está vendo? Aqui mostra o nome do cara que está fazendo a sala. O número de impostores que tem na sala. Se você bota N, vai mostrar com 1, 2 e 3 impostores. E o número de pessoas máxima na sala. Vocês podem ver que tem algumas que tem 3, que tem 5, 9, 10. Está vendo? Então é isso aí. Eu vou mostrar para vocês aqui no Partida Livre, que é onde você pode... Onde você pode, tipo, treinar, né? Pode treinar em qualquer mapa. Só clica no Partida Livre e vem The Skelder. E daí aqui você pode, tipo, treinar as tasks, né? Então vem aqui em Customize. Aqui você pode ir em cada pasta. Por exemplo, aqui na administração. Passar o cartão. Beleza. Vou lá e vai ter que passar o cartão. Aqui, armas. Acabar com os asteroides. Transferir dados. Desviar armas. Armazenamento. Posso encher os motores, ó. Cafeterias. Azear lixo. Transferência de dados. Aqui você pode marcar as tasks que você quer aprender a fazer, sabe? Então vamos lá. Aqui, quando você está no jogo, você vai ter isso aqui. Vai ter o botão Use, que vai ser para você fazer a sua tarefa. O Report, que vai ser para você reportar quando alguém morreu. Esse botão aqui é o mapa. E daí essas interrogações amarelas são as tarefas que você tem que fazer. Então você olha o mapa e dá andando e daí só vem aqui fazer. Essa aqui, por exemplo, só que nem eu falei para vocês, só vem aqui perto, ó. Vem perto da tarefa. Use. Aqui. Tem um monte de folha, só aqui, ó. Pull e Hold. Puxei, segurei, soltei, completou e já criou outro ali para mim. Aqui do download. Ó, download. Vem aqui, ele vai começar a baixar. Só você esperar, ele vai baixar tudo. Completou, vai mostrar a segunda parte da tarefa. Mesma coisa aqui. Como eu falei para vocês, a tarefa que mostra que você é inocente, quando você começar a atirar aqui e o Visual Task estiver ligado, ó. Visual, as tarefas visuais, ó. Ali fora vai começar a atirar e você vai conseguir saber que o cara é inocente. A gente tem o mapa aqui, ele não é muito difícil de você entender ele, tá? A gente vai ter, ó, as tasks são sempre as mesmas coisas, tá? Aqui, ó. Você só vai em um lugar e usa o negócio. Aqui é outra task que mostra que você é inocente, que é nesse negocinho aqui. Eu não vou ter ela ativada agora no momento. E aqui embaixo, foi a que eu fiz lá, que eu puxei o negócio das folhas, que é a do lixo. Eu só venho aqui, puxo isso aqui para baixo, né, ó. Soltei e vai mostrar para todo mundo ali que eu joguei o negócio fora. Quando o Visual Task está ligado, né. A do Fuse, não tem muito segredo, só conectar um fio no outro, ó. E a do cartão aqui, ó. Você pode ver que quando você tem task no lugar, tarefa no lugar, você fica amarelinho em volta. Só vem aqui, abre o negócio, tira o cartão, passa ele, soltou, passou, tá ligado? E tem todos esses lugares aqui. Agora, quando você é impostor, o que vai acontecer? Vamos ser impostores aqui. Aqui quando você vem no computadorzinho, né, na partida livre, lembrando, galera. Isso aqui é só um exemplo que eu estou mostrando na partida livre. Então, bem imposta, né, quando você aparecer... Quando você é impostor, primeiramente, aparece bem grande, impostor. Então, o pessoal geralmente fala, ah, como é que eu sei que eu sou impostor? Mano, aparece gigantesco na tua frente. Você tem que entender isso. Então, vamos lá. Ele mostra algumas tasks falsas pra você fazer, né, algumas tarefas falsas. Então, vai aparecer... Quando você vem no mapa, vai aparecer elas até aqui, né. É só você vir aqui e fingir que faz elas, né. Então, como essa aqui também é download, você vem aqui e fica um tempinho, porque a do download demora um pouco, e depois sai. Ou vem aqui, né. Aí, quando você faz alguma task, alguma tarefa, aqui enche. Então, você faz aqui e você finge que faz, né. Só ficar aqui pertinho, paradão e tal. E daí você vê que enche aqui em cima, né. Tipo, alguém vai... Outra pessoa vai fazer e vai encher, e daí você sai. Se tiver alguém te vigiando. Não fazer essas tarefas que mostram que você não é inocente. Que você é inocente. Fingir que tá fazendo essas que você é inocente. Fingir fazer essas que pode provar que você é inocente. Porque se o Visual Tarefas estiver ligado, né, ele vai entregar que você é impostor. Como impostor, você tem essa aba Sabotagem e Kill. Então, você só chega perto da pessoa, ou quando você tiver com longa ou média ativado, né, como eu mostrei lá na Configurações das Salas. Ah, tá com a distância de ataque média. Então, eu vou poder matar o cara mais ou menos daqui, sabe. O que eu acho meio estranho, mas tudo bem. Então, ah, tá aqui. Só você vem aqui, clica em Kill, vai matar o cara. Você não precisa apertar Report. Caso você queira, você pode, né. Pra poder construir sua estratégia. Ah, eu quero me esconder. Ah, matei o cara e quero me esconder na ventilação, Supertima. Você chega perto da ventilação, clica Venti. E ele vai entrar na ventilação. Eu quero sair daqui, ó. Você clica na setinha, ele vai ir lá pra baixo. No caso, essas ventilações só tem essas duas conexões. Se eu sair aqui e vir pra essa ventilação de cima, ela vai ter essa conexão aqui em cima só. Não entra na ventilação e não saia quando tiver alguém perto, quando você é impostor. Quando você... Quando tem dois impostores e você morre, não saia da sala. Então, vamos lá. Vai aparecer isso aqui pra você, sabotagem. O que que acontece aqui? Todas essas bolinhas que tem o X com esses branquinhos, você fecha as portas. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou clicar aqui. Pode ver aqui que fechou as portas. No caso da cafeteria. Então, vai ter todos esses botõezinhos que tiver aqui o Xzinho, né? Ele vai... Eu vou fechar as portas. O que é os outros botões aqui? Como o O2, esse aqui de símbolo de Wi-Fi, o raiozinho e o reator aqui desse lado. O que acontece aqui? Quando eu saboto... Quando começar a acontecer isso aqui, por exemplo, e tiver essa setinha piscando, quando você é tripulante, você vem direto pra cá. Você vem direto pra cá e vem em Use. E vai aparecer um código. 00023, Enter. Beleza. Ok, esse tá confirmado. Eu vou ter que descer lá no outro, ó. Faltar uns segundos, eu vou ter que descer lá no outro, senão vai dar ruim. Eu vou pegar aqui o negócio, porque senão não vai dar tempo. 0, 2, 0, 23. Opa. Ah não, tudo bem, ele não vai. Mas é o seguinte, quando você sabota aqui o O2, vai começar a acabar o oxigênio. Então, vocês, que são tripulantes, tem que vir aqui e já consertar. Os impostores, eles podem consertar isso também. Só que se acabar o tempo, eles ganham. Entendeu? Se acabar o tempo aqui, quando eu sabotei o O2, e você é impostor, você ganha. Beleza? Isso é tranquilo. Outra coisa aqui é a elétrica. Você sabota o raiozinho, o que vai acontecer? Vai começar a apagar a luz. Você é impostor, não aparece isso pra você. Pra você, você tem a visão toda. Arrumar a iluminação tá 0%, beleza. Todo mundo tá escuro. Eu posso matar qualquer pessoa que esteja mais ou menos perto de mim, assim, que eu veja. E que não tenha outra pessoa perto. Porque quando a pessoa tá perto, vai aparecer. Quando ela tá uma coladinha com a outra, aparece. Que elas estão uma perto da outra. Mas quando elas estão um pouquinho mais longe, não aparece pra elas, porque tá tudo escuro. Pra consertar, basta você vir aqui. Pra quem é tripulante e quem é impostor, só vir aqui. Dar em use, né? Aqui na elétrica. E botar todos esses verdinhos acesos. E beleza. Tá consertado. Agora, no caso aqui, do reator, né? A gente vai ter um lance. Tá vendo essa mãozinha aqui em cima? E tem uma mãozinha aqui embaixo também. Tem aqui embaixo. Tá vendo que tem aqui? Vai ser o seguinte. Quando eu sabotar isso aqui, eu preciso de duas pessoas aqui. Uma pessoa que aperte essa mãozinha aqui de cima. E uma pessoa que aperte a mãozinha lá de baixo. Então deixa eu vir aqui mostrar pra vocês, ó. Sabotei. Eu preciso que alguém sabote alguém que vem aqui em cima e bota a mãozinha aqui, ó. E espero que outra pessoa vai lá e aperte lá também. Senão, o impostor ganha, tá? E pra você que é tripulante, é só apertar a mãozinha aqui com outra pessoa lá embaixo. E beleza. Tá tudo beleza daí. Então, ó. Matei o cara. Vou reportar ele. Só clicar no report. E daí aqui vai chegar um momento que é o seguinte. A gente vai perguntar. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu... Vocês estão vendo que tem esse megafone. Então, o azul reportou o corpo. Eu achei o corpo. E vai aparecer aqui. Aí ele vai falar. Ah. Aí você vai perguntar. Onde? Onde? Onde que a pessoa morreu? Aí o cara vai falar, né? Ah. Que nem. Eu vou falar. Foi no... Foi no reator. Tava no reator. Ninguém perto. Ou sei lá. O preto. Preto tava perto. E daí assim você vai conversando e descobrindo, entendeu? Quando você é impostor, você tem que tomar cuidado com o que você fala ali. E é isso aí. Aí depois, quando vocês... Depois aqui na... No chatzinho. Tá vendo aqui, ó. Que tem o chatzinho aqui. Ah. Vocês discutiram e descobriram que... Ah. Vamos. O Rosa é suspeito. E ele, tipo... Tem quase certeza. Alguém acusou que ele é o impostor. Vai lá. Clica no Rosa. Clica no certinho aqui. Que vai votar nele. Né? E daí... Ah. Ninguém falou nada com nada. Você vem aqui embaixo. Onde tem skip e vote. E dá um certinho. E vai... Todo mundo vai dar skip e boa. Aqui no caso. O verde e o preto votaram em mim. Como todo mundo deu um voto só e votaram dois em mim. Eu sou mais suspeito. Então eu vou ser expulso. Né? Da nave. Então galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não tem outro jeito de explicar isso aqui mais detalhadamente, cara. É impossível explicar de um jeito mais detalhado. A única coisa que eu posso falar pra vocês aqui que é... Que é o enviar scan. Que é aqui embaixo. Que é outra coisa que pode provar que você é inocente. Que eu vou até mostrar pra vocês aqui. Aqui. Na enfermaria você vai ter esse... Essa tarefa aqui. Você vem aqui. Isso aqui pode provar que você é inocente. Tá vendo? Tá escaneando. Todo mundo vai ver que você tá sendo escaneado. Eu geralmente nem faço tudo. Porque tem gente que geralmente me culpa de novo, sabe? Daí eu pego e falo. Ah não. Tem o scan. Pode vir aqui que eu faço de novo. Então é isso aí. Ah. Eu vi alguém entrando no duto aqui. Por exemplo, nesse duto aqui. Que como eu mostrei pra vocês. Que dá pra entrar. Ou eu vi alguém matando. Eu pego. Venho correndo. E venho aqui nesse botãozinho. Tem o botão use aqui. E aperto o botão. E daí a gente vai discutir. E aí eu pego e falo. Ah. Eu vi o rosa entrando na tubulação. Beleza. Ou então. Sei lá. Matou. Vi o cara matar. Vi o amarelo matar. Daí tipo. O cupo fala ali. E boa. Tá ligado? E é isso aí, mano. Aí se eu venho aqui. Volto em quem foi. Eu vou botar aqui no amarelo. Beleza. A última coisa que eu vou falar pra vocês, galera. É o seguinte. As siglas. Ó. Cafeteria é aqui. Quando alguém fala cafeteria é aqui. Quando alguém fala meteoros é aqui. Ou armas é aqui. Ok? Navegação é aqui na frente. O2 é aqui onde tem oxigênio. Escudos ou shield é aqui. Nesse canto de baixo. Comunicações é aqui embaixo. Comunicações ou communications. ADM ou administração. Geralmente é ADM porque a administração é muito longo. Aqui. Storage ou armazenamento é aqui. Elétrica. Simples. Famosa. Motor de baixo ou motor inferior ou motor de cima ou motor superior. Reator. Segurança. E aqui. Ou enfermaria ou medbay. M-E-D-B-A-Y. Medbay. É isso aí. Essas são as siglas desse mapinha aqui. Beleza? Então, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos de Among Us. Entrem no canal e vão lá em playlists. Que tem uma playlist só de Among Us. Tem vários vídeos. Tem como configurar sala. Como jogar. Como provar sua inocência. Como botar o jogo no português. Entre várias coisas, cara. Eu fiz esse vídeo aqui porque muita gente estava falando que não estava conseguindo entender o meu outro vídeo. Sendo que eu expliquei o mais detalhadamente possível. Esse vídeo aqui eu expliquei mais detalhadamente que aquele vídeo. E tinha outro cara que tinha um vídeo. Que tinha 900 mil views. Que muita gente falou que não tinha entendido nada do jogo. Então, esse vídeo aqui é para você que não sabe nada de games, cara. Entra aqui que você vai entender. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela. Entre no Discord que vai estar aqui na descrição. Que lá geralmente a gente está jogando Among Us. Ou até trocando uma ideia e conversando, sabe? E é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like nesse vídeo. E valeu e até o próximo vídeo.